E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Azelod e bom galera, hoje eu estou gravando um vídeo de Iruna, o primeiro vídeo, começa, e bom, Iruna é um jogo para Android, eu acho que tem para iOS, não sei, é um MMORPG para celulares, lógico. E aí, é um jogo bem legal, eu gostei, joguei bastante, desde que eu não tinha o som do jogo, ah, aqui são as suas novidades que deixaram na minha roupa de ninja, não sei o que, mas tudo bem, eu acho que, galera, se vocês quiserem me encontrar, eu sempre entro no servidor número 4, ok? Esse aí que eu acabei de colocar, esse aqui é o meu personagem, esse é o meu personagem, ele é seu level 12, Azelod, e bom, bora lá né galera? Eu estou em uma cidade, não lembro de uma cidade, e é online, ok? É ir online, tá? Aqui é o jogo O gráfico não é lá, essas coisas, né? Porque para um jogo de celular deve estar travando um pouco, porque é online, ó, é muitas pessoas que ficam aqui, embaixo tem um chat Ok, mas eu tenho uma missão para fazer, não é por aqui, a gente tem que recuperar minha vida Ali em cima, meu HP é minha vida, porque eu não sei que nos RPGs isso funciona desse jeito E eu amo MMORPG, galera, vocês não tem noção Ó, perceba, o cara é um level 14, um level a mais que eu, só que se eu atacar ele Mata o bicho em um hit, nem dá tempo dele me atacar, por quê? Bom, porque eu tenho um item que é muito forte, deixa eu mostrar para vocês É a espada Kodashi, galera, essa espada dá 157 de dano Uma espada para uma pessoa do meu level, eu tenho que dar o que? 8 de dano, como é isso que eu tenho, né? 8, 15 Mas eu tenho a Kodashi que dá 157 de dano Por que eu tenho a Kodashi? Eu vou explicar Eu tenho a Kodashi porque eu roubei, não, eu não roubei, deixa eu explicar melhor O amigo meu me enviou a Kodashi emprestado, que será meu primo Alisson, que já apareceu em alguns vídeos aqui do canal Ele é meu Kodashi, eu sempre vou matar um bicho E eu acabei que, é, eu matei o bicho Só que eu fiquei com a Kodashi pra mim, galera, exato Aqui tem uma missão, só que eu não tô conseguindo fazer a missão ainda Ok? Então, que tal se no próximo episódio, episódio, né? Eu fazer a missão Vocês podem adicionar meu amigo também, pra ver se vocês quiserem Aqui está meu amigo, Alisson Quinto BR Adicionei ele Se vocês gostarem de Iruna, deixa o like aí no vídeo Valeu, falou e até mais Fui